Em split na Croácia, Léo Mendel, corta a marcação, escapa do Movager, vai lá pra dentro, usa a tabela, dois pontos para o Brasil, dois ataques decididos aí pelo Léo Mendel. Assim como nossa rainha Hortência, referência do basquete brasileiro. Olha que belo o trabalho do Léo Mendel, né? Música Queriam ver a seleção jogar e viram, a seleção brasileira, claro. Léo Mendel, dois pontos mais, 1 e 25. Benite com o Marcelinho, passe alto para o Bruno Caboclo, Léo Mendel percebe, vai lá pra dentro, faz a bandeja. E o Brasil volta à frente, 15 a 14. Foi prazeroso vê-lo jogar dessa forma. Benite, embaixo, Léo Mendel usando a tabela, o Brasil vai a 90. Babic e o Marcinkovic, são os três que jogam em split. E esse cara, olha a bola do Red Charm, que bola linda. Dois pontos e falta. É a assistência do Léo Mendel. Transmissões, estão aqui ligados na grande vitória do Brasil. Lá embaixo, Rafa Lula. Transmissões, estão aqui.